Seu eixo Pimenta Seu eixo do mundo, eu vim aqui lhe agradecer Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Seu ventania, eu vim aqui lhe agradecer Seu ventania, eu vim aqui lhe agradecer Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Seu eixo caveira, eu vim aqui lhe agradecer Seu eixo caveira, eu vim aqui lhe agradecer Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Seu treme terra, eu vim aqui lhe agradecer Seu treme terra, eu vim aqui lhe agradecer Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Seu eixo morcego, eu vim aqui lhe agradecer Seu eixo morcego, eu vim aqui lhe agradecer Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Seu eixo do mundo, eu vim aqui lhe agradecer Seu eixo do mundo, eu vim aqui lhe agradecer Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Seu eixo caveira, eu vim aqui lhe agradecer Seu eixo caveira, eu vim aqui lhe agradecer Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Seu eixo morcego, eu vim aqui lhe agradecer Seu eixo morcego, eu vim aqui lhe agradecer Inimigo teve medo de ver caldeirão ferver Seu eixo morcego, eu vim aqui lhe agradecer 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 Música Música